Fala filha arada linda, beleza? Tranquilo em seus mamiluzotes personalizados? Se vocês acompanham o canal e gostam pelo menos um pouquinho de Super Mario 64, sabe que não é exagero nenhum se eu disser pra vocês que esse jogo tem pelo menos uma centena de mistérios ainda não resolvidos. Mesmo apesar do jogo ter sido lançado em 1996, em maio desse ano surgiu uma nova teoria e a internet está novamente borbulhando. Sim meus amigos, o vídeo de hoje é pra conversar com vocês sobre a teoria de que toda cópia de Mario 64 é personalizada. Lembrando que quem é xalabaia monstro já deixa o link logo no começo do vídeo. E se este é o primeiro conteúdo do canal que você tá assistindo, para tudo e já arrebenta o botãozão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Além de ser totalmente de graça, você recebe os vídeos diários que eu tenho soltado aqui no canal. E você me ajuda bastante a chegar a meta de 1 milhão de xalabaias até o fim do ano, por favor me ajuda. Enfim, já faça aquele Nesquik de morango, prepara aquele lanchão reforçado e já se agite na sua cadeirola. E é hora de conferirmos mais mistérios e loucuras envolvendo o Super Mario 64. Vambora meus amigos, partiu! Pois é meus amigos, Super Mario 64 completa agora em 2020 24 anos de existência. E ao longo de todos esses anos, várias teorias novas foram criadas e vários mistérios ainda não solucionados dentro do jogo. Eu vou pedir pro editor colocar na tela uma imagem que circula bastante os fóruns que discutem Mario 64, que é como se fosse o iceberg de teorias dos jogos. Inclusive, eu que já zerei Mario664, posso dizer pra vocês que 97% dessas teorias eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas como eu disse pra vocês, este ano a internet começou a borbulhar novamente com o jogo, porque no dia 27 de maio, um usuário anônimo postou no fórum 4chan uma teoria que aponta que cada cópia comercializada de Mario 64 era de alguma forma personalizada. E que o videogame é capaz de criar e alterar ambientes sutilmente modificados, feitos especialmente pra cada jogador. Com o propósito da Nintendo estudar e avaliar indiretamente as nossas reações. Agora, de que forma que isso era feito na época do Nintendo 64, meus amigos, eu não faço a menor ideia. E foi então que muitos usuários desse fórum começaram a relacionar essa teoria com uma outra bem obscura do Mario 64. Nessa segunda teoria, eles dizem que o Wario, sabe o Wario, né, o personagem que já apareceu em tantos jogos, está incluso dentro do cartucho e persegue o jogador. Aliás, eles dizem também que quando o Wario aparece, geralmente o videogame ou trava ou desliga, porque ele consome muitos recursos do console. E por fim, essa teoria diz que não são todas as cópias que possuem isso, apenas algumas específicas. E pra comprovar que essa teoria está sim correta, de que existem cartuchos com o Wario presente na programação, começou a circular por aí uma imagem do Wario aparecendo na entrada de Diary Diary Docs. Sabe aquele lugar ali que depois aparece a entrada pra fase do Bowser, a segunda fase? Só que analisando um pouco melhor, a gente começa a ver que a história tá um pouquinho mal contada. E antes que a gente entenda melhor a questão das cópias personalizadas do Mario 64, eu quero só explicar pra vocês o que diabos o Wario tá fazendo aí na tela do negócio. Até porque ele está bastante relacionado à nossa teoria principal. Eu não sei se vocês sabiam, mas as feiras e jogos acontecem há bastante tempo. E a Nintendo sempre como uma empresa gigante, obviamente participa da grande maioria delas. Vocês que já foram na BGS em alguma feira, sabem que os estandes estão sempre procurando alguma forma de atrair as pessoas a ficarem lá, em algumas formas de interação, brincadeiras. E foi o que a Nintendo começou a investir lá no começo dos anos 90. Vocês estão vendo aí um funcionário do estande da Nintendo sendo preparado ali? Isso aí parece um objeto dos jogos mortais. Mas fica tranquilo, que é um negócio muito interessante, pelo menos pra época, eu acho que a galera ficava simplesmente pirada quando via. Vocês estão vendo que eles estão colocando vários pontos na boca da pessoa, aqui na testa, no queixo, tá fazendo várias configurações. Porque esse cara aí, ele vai se tornar o Mario, ele vai se tornar o rosto do Mario. Como vocês podem ver, olha aí ó, Real Time Mario. Tem uma tela e o Mario tá conversando com o pessoal. E nada mais é do que aquele cara nos bastidores, usando essa roupa especial, esse capacete que detecta movimentos. E ele tem uma televisãozinha do lado que ele consegue ver as pessoas que estão na feira e interagir com elas como se fosse o Mario. Uma coisa interessante, vocês podem perceber, eu vou até parar de falar, é que a voz do Mario tá extremamente diferente. Olha só. Apesar do sotaque italiano, a gente consegue perceber logo de cara que não se trata do Charles Martinet, a voz icônica do Mario. Isso porque, se eu não me engano, no ano dessa feira aqui, o Martinet ainda não era o dublador do Mario. O Mario simplesmente não tinha o dublador, porque ele não falava no jogo. Pra gente encerrar esse primeiro vídeo, eu quero só mostrar como que era a sala que eu falei pra vocês ali, ó. Tá vendo? O cara com o capacete conversando com o pessoal. Ali tem algumas câmeras que ele consegue ver quem tá ali, ó. E interagir com eles através de uma green screen, uma tela verde. Mas saindo um pouco do Mario, nós temos agora a presença dele, do Mario. Olha só, pessoal. É o mesmo esquema de rosto. Ele deve ter trocado só ali no computador o modelo 3D do personagem. Ele continua usando o mesmo equipamento. Vocês podem ver o Mario ali aparecendo, conversando com o pessoal. E, basicamente, eu quero mostrar tudo isso pra vocês, pra, enfim, colocar aqui a imagem e o vídeo que a galera tanto tá usando pra falar que existe um Mario dentro do Mario 64. E é isso aqui, pessoal. Se liga. Perceberam alguma similaridade? Pois é, exatamente a mesma tecnologia. Vocês conseguem perceber aqui que o modelo do rosto do Mario tá um pouco melhor. Isso porque isso aqui rolou na E3 de 1996, três anos depois que o Martinet começou a dublar o Mario. E se a gente seguir no vídeo aqui, ó, vocês vão ver que é, basicamente, uma interação do personagem com várias novidades da Nintendo. A gente tem Game Boy, a gente tem Virtual Boy, Virtual Boy. Mas o que pegou a galera desprevenida foi esse cenário de Dire Dire Docks. Nada mais é do que uma foto que eles colocaram de background, colocaram o Ario falando. Enfim, pra pessoas desavisadas como eu, que não conhecia toda essa história por trás da Nintendo nos eventos de jogos, ou do primeiro trabalho como dublador do Charles Martinet dentro da Nintendo, pode até parecer que é verdade. A gente vê aquilo e ele fala, caramba, o Ario tá realmente no Mario 64. Mas, meus amigos, vamos ser sinceros, a galera apenas usou uma source do Martinet participando de uma feira com o fundo de Dire Docks. Mas, enfim, esse é praticamente um mistério resolvido do Mario 64. Eu tenho quase certeza que o Ario não está presente nas cópias de Mario 64. Assim como o Luigi, muita gente falava do Luigi, Ellie is real, vocês lembram disso? É uma das teorias, se não a mais famosa envolvendo o jogo. Mas que a Nintendo já desmentiu várias e várias vezes. E bom, acho que podemos voltar para a nossa teoria principal do vídeo. Esse post no 4chan se tornou extremamente popular. E desde então, praticamente todos os dias, surge um novo vídeo no YouTube de alguém jogando e filmando a televisão. Ou de alguém que achou uma gravação da época, uma fita cassete da época que jogava Mario 64. Provando para a gente que sim, existem algumas cópias bizarras, eu diria até assustadoras, que mudam sim em Mario 64 e colocam algumas coisas, no mínimo, estranhas. Mas do que ficar falando e matar que ano igual eu estou fazendo aqui, nós vamos assistir agora alguns vídeos principais que apareceram aqui para mim na minha timeline. E vamos ver se isso tem uma conclusão, ou se é fake, ou se é criatividade demais da galera, assim como no caso do Ario, ou se realmente são filmagens verdadeiras e originais. Galera, a gente vai começar com um vídeo que mostra exatamente a entrada de Dire Dire Docks. Olha só isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo ali que o HUD do jogo, ele é da versão beta, inclusive. Olha isso! Mano, ele fala a mesma fala do Ario, do Martinet. You wanna fun? Olha lá, o Ario vai mostrar para você o que é de versão. Começa a tocar a musiquinha da escadaria infinita. Se liga, o Ario batendo a cabeça no teto e correndo atrás do Mario. Caramba, isso tá muito real, velho. Provavelmente não seja real. E acabou. Caramba, mano. O legal dessa teoria é que ela mistura a cópia personalizada de Super Mario 64 com o fato de que o Ario pode sim aparecer. Eu confesso para vocês que esse vídeo tá bem convencedor. Tá muito bacana, tá muito bonitinho. Só que ao mesmo tempo, tem tantas evidências de que isso, de fato, tá rolando uma televisão de tubo, como reflexo na televisão. Por exemplo, ó, aqui, ó. Na parte de baixo, vocês estão vendo que tem um reflexo. Aqui em cima tem um reflexo. Tem essas faixas passando aqui, ó. Faixinha preta que passa em televisão. Só que o fato dele cortar exatamente na hora que o Ario pega ele, só prova pra mim mesmo que isso aqui é um vídeo fake. Um outro vídeo muito interessante que eu encontrei foi esse aqui. Breaking the Barrier. Se liga, esse aqui é o primeiro Bowser. É a primeira batalha com o Bowser. Aquele que abre o alçapão e que a gente cai. Ó, ele comeu... O que que ele fez ali? Ele vai tentar não cair na arapuca do Bowser? Caramba, ele passou pelo bagulho. Como assim? Tem uma segunda arapuca! Peraí, 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 peraí. Você entrou no meu domínio secreto, Mario. Agora você vai sofrer as consequências. Venha e me encontre. Mano, o pitch da música tá diferente. É uma sala nova com várias outras portas pro mar entrar. Tem umas janelas ali. Aquela ali é a segunda fase. Ah, tem um quadro novo ali do lado. E esse outro quadro novo também, que é um Goomba que nem aparece no Mario 64. Mais uma vez, o HUD do jogo é a da versão beta. O que que tá escrito nessa placa? À frente se encontra a porta esquecida. Entre por sua conta em risco. De qualquer forma, você não deveria entrar nela. Caramba, mano, as coisas tá ficando creepy aqui, hein? O negócio tá ficando assustador, véi. É, não entre nela. Isso significa você, Mario. Escrito por um rosto amigável. Aonde tá essa porta? Ah, é aqui. Meu Deus. Mano, agora tem outro com dor de barriga, véi. É como se fosse um quintal dos fantasmas. É um segundo lugar assim, ó. Bem parecido, inclusive. Nossa, música do Mario 3. Caramba, mano. Várias outras portas. Aí, ó. Aparentemente ele não vai entrar. O que que é aquilo ali? É uma fonte? É uma fonte. E funda, inclusive. Não é igual a do lugar que tem os fantasmas, não. Você vai entrar nessa fase, Mario? Pelo amor de Deus. Ah, esse daí é um bagulho famoso. Tem aparecido no meu Facebook esse negócio aí todo dia. Eu não sei o que que é. Vou ver se eu dou uma estudada melhor. É um monte de casa, assim, tem um bagulho com água em cima. Será que essa teoria é uma outra teoria que agora existe no Mario 64 também? Meu Deus, a minha cabeça tá explodindo. E por fim, eu quero assistir junto com vocês alguns vídeos feitos pelo canal Greenew. Greenew, eu não sei como fala. São videozinhos curtos e que colocam aqui, ó, a data e que eles foram gravados. Em 96, o Mario 64 já existia. Ó, dia 5 de novembro de 96. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tá, isso aqui é o quê? É a parte lá que a gente tem a Diary Diary Docs, né? Exatamente. Será que ele vai entrar e vai ver o Mario também? Eita, preula. Já vou fazer o Chaves aqui, ó. O bagulho piscou tudo ali cabulosamente. Cês viram isso? Olha lá o Mario lá. Tá, o jogo cortou com algumas cenas do próprio jogo. Ali é uma foto da Beta, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas o HUDzinho tava diferente. Reiniciou o jogo? Mano, que viagem é essa? Sério, que viagem é essa? Eu tô de cara, velho. O meu e o interior, que tem 5 anos de idade, não querem mais jogar Mario 64, não. Tô me cagando nas calças. Bom, vamos lá. Mais um videozinho do Grainio. É a mesma source ali, ó. Cês tão vendo a mesma televisão. Tá, ele tá ali onde tem o L is real, né? Onde o pessoal falava que você, girando 300 vezes, você liberava o Luigi. Será que tem a ver também com o mistério do Luigi? Mano, como é que... Do nada ele morreu, velho. Como assim? Mano, tá arrepiando os pelos de onde eu não sabia que eu tinha, velho. Mano, se liga no cara falando japonês absurdo. Tem um, ó, o 6 ali do Mario, ele tá em destaque. Tá, ó, Mario 666. Isso é um plágio, né? É 664, mas... Tem uma tela de erro. E aí começou a aparecer outras paradas ali. Cê viu no final, apareceu aquela fase da Rainbow Road? O Mario olhando pra ele mesmo, de outra cor? Mano, eu não sei se eu quero continuar assistindo esse negócio, não. Eu quero dormir hoje à noite. Bom, vamos lá. Dia 30 de maio de 97, pessoal. Cês conseguem perceber que as datas, elas estão variando. Elas estão subindo, né? Dos mais antigos pros mais novos. Mano do céu, eu achei que eu ia tomar um susto agora, velho. A minha alma saiu do corpo por 3,2 segundos. Isso aqui é a parte final. É a última salinha que tem... Tinha um relógio. O Tik Tok Clock. Só que ele foi abruptamente levado pra escadaria. Turnback, tá escrito. Turnback. Cês viram isso? Ó, vou ver se consigo pausar. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Ó, turnback. É tipo um Mario Kart. Tá falando pra você voltar. Do nada ele... Ah, ele morreu. Ele conseguiu chegar lá, mas ele morreu. Tá, ele entrou na fase do Bowser. O que tá escrito aqui? Ah, mano, não dá pra ler. A letra tá toda cagada. Parece eu quando fui no médico lá. Ele me receitou um negócio que eu não tava nem entendendo. Será hipoglose ou cataflã? Mano dos... Olha isso. Ué? Esse lugar não existe no jogo. Caramba! O Mario foi amastado. Mano, eu quero muito saber o que significa isso aqui, ó. 65, 76, 65, 72, 73, 20, 63, 6, 70, 73. O que é esse código? Por que ele tá aparecendo tantas vezes? Tá, isso aqui é o Mario com Wing Cap. Mano, meu coração tá acelerado, eu juro pra vocês. Caramba! Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mais um vídeo do Greenew, meus amigos. Vamos lá. Dessa vez, dia 2 de setembro de 97. Tá, ele tá no hall principal. Já liberou o Wing Cap também. Mas ele aparentemente vai pra Bob-Bom Battlefield. Meu Deus, já começou a dar a flicada. Tá. Não tá... Ele não consegue trocar a estrela. Ué? Outra tela de erro. 77616B6527570. E o 666 ali em destaque de novo. Mano, como eu queria saber japonês. Sério, eu queria fazer Kumon. Por 7 anos, só pra... Aprender a falar japonês e saber o que eles estão falando aqui. É o bagulho do Bowser. Que fase é essa? Nossa, aquela fase lá da... Do nível da água. Vocês ouviram isso? Barulho de alguém batendo na porta. Ouviram? Tipo... Ele tá batendo na porta agora. Mano do céu, véi. Gelou. Eu vou cometer a cagada de voltar frame a frame. Que que é isso? Save us. No salve. O que que é aquilo ali? É um corpo do Mario. Aparentemente. É a tela do final que tem o bolo. Como assim? Mano, tem alguém chorando no fundo do vídeo. Apareceu um corpo do Mario ali. Save us. Mais um vídeo, galera. 20 de dezembro de 95. Aparentemente, távamos perto do Natal aqui nessa época, né? Ah, eu acho que ele tava gravando um programa de televisão do Cartoon. Ah, é a propaganda de venda do Mario 64. Nintendo Ultra 64. Era pra ser o nome, né? Só que aí eles tiraram e fizeram só o Nintendo 64. Tá, isso aqui é a fazezinha do fogo. A segunda fase. Aparentemente, tá de boa. É uma gravação comum. Mano, isso foi uma gravação de teste de uma emissora de televisão que colocou o anúncio do jogo do Mario 64? É isso? Eu confesso pra vocês que eu tô completamente perdido e eu estou completamente arrepiado, meus amigos. Olha isso aqui. Mano, eu tô todo cagado por dentro e por fora. Bom, meus amigos, o último vídeo desse canal, chamado Grainio, do dia 22 de janeiro de 1996. Vamos dar uma olhada. Ele é o maior de todos. Ele tem 5 minutos e 16. Tá, ele tá ligando a televisão. É isso. Ele tá tipo no AV da televisão. Ele usou algum código ali. E ainda é a versão beta do Mario 64. Tá vendo, ó, os sonzinhos que ele faz? Tá, por enquanto ele tá andando pelo castelo. Opa, pera aí que tem um negócio diferente ali. Tem um cano na lateral do castelo. Ué, ele volta do começo. Bom, avançando no vídeo aqui, ele pula no canhão. Provavelmente ele vai ver se tem um Yoshi lá em cima, né? Tá, mas ele coletou todas as estrelas? Ou na versão beta do jogo, será que tava liberado? Ele tá com todas as estrelas ali, ó. Tá marcando 120. É uma área secreta. Dentro do quadro da Peach. Dentro do painel da Peach no castelo. É o quê? É o corpo do Mario? Live, 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 live. Tipo, saia, 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 saia. Dá o vazare. Mano do céu. Quem, o que é isso aí? Ah, é um tote caído. Musiquinha de novo. Da escadaria infinita. O bagulho tá ficando cada vez mais creepy. Olha isso, cara. Apareceu de novo o turnback. Duas vezes. Dois framezinhos, olha lá. Turnback, turnback. Ah, o que é isso aí? É um rosto? É uma porta? Por favor, chame o quê? Não dá pra entender, mano. Não, tananã, ele. A saída está atrás. Eu não entendi, foi nada. Ai! Sem me susto. Beleza. Wario, eu já tava me esperando pra isso. Mano, isso aqui supera qualquer coisa que eu imaginava que fosse essa teoria. Eu achei que era uma teoria idiota. Eu achei que era um negocinho tonto. Mas não. Tô começando a acreditar que isso aqui é verdade. Isso aqui é o hall principal. É a entrada do castelo. Só que o castelo tá todo cagado. Toda textura tá diferente. Aqui é a entrada dos fantasmas. Aqui é um lugar novo. Não tinha isso aqui. Mano, uma outra coisa que vocês conseguem perceber é ali embaixo no canto direito, ó. Player 2 No Input. Esse jogo então é multiplayer. O beta seria multiplayer. A Nintendo já disse uma vez que queria fazer, né? O Mario 64 com o Luigi de dois jogadores, mas que infelizmente não conseguiu pela capacidade gráfica do console. E pelo tamanho do cartucho também, né? Mas enfim, não é isso que a gente tá vendo agora. Isso não interessa. Mano, eu tô do lado de fora do castelo e tá tudo zoado. O céu ali preto. Vai chover, hein? Tira as roupas do varalho. Tem um Goomba? O que é isso? É um Goomba meio zumbi, mano. Eu, hein? Mano, tem um bagulho passando na água ali, ó. Tá vendo, ó? Tem uma parte da água que tá escura. Tem uma parte que tá branca. Só que ele dentro da água, ele fica brilhando. E ele encontrou o quê? Um buraco ali? O que é isso? O que você tá fazendo, fi? O controle dele desconectou. Olha ali do lado esquerdo. Player 1 No Input. E vai morrer aí. Vai morrer afogado. A tela começou a cagar absurdamente mais uma vez. Ó. It's not real. Não é real. Live de novo. Cara, olha isso, cara. Que bizarro. O jogo todo distorcendo. Parece até que não é o Mario que tá lá embaixo da água. Apareceu outra coisa. Acho que foi um Live, né? Ó. Tá vendo isso aqui? Mano, isso aqui é um rosto, velho. Isso aqui é um olho. Isso aqui é um olho. E isso aqui é uma boca. Não, não é. É o bagulho só. Eu tô começando a enxergar coisa onde a gente não tem. De novo essa tela de erro, velho. 7A, 7, 8, 6, 5, 6, 6, 6, 9, 7, 2, 6, 5, 7, 4. E acabou. É isso. Meus amigos, confesso pra vocês que eu achei que ia ser algo como, no caso, o Ario aparecendo no jogo lá e tal, tal, tal. Que tem uma explicação, que é um negócio meio bobinho, inclusive. Mas, mano, eu sinceramente não sei o que pensar e eu não sei o que falar. Espero que a gente consiga dormir essa noite. Aí com o Mário amaldiçoado, eu não puxo o nosso pé. Espero que tenham gostado desse vídeo. E me digam aqui nos comentários o que vocês acham dessa paçocada toda. Vocês acreditam que, de fato, a Nintendo fez alguns experimentos com o Mario 64? Que, de alguma forma, eles conseguiam avaliar o comportamento do usuário? Mais do que isso, você acha que é possível que as cópias personalizadas de Mario 64 existam? Que toda a versão física de Mario 64, que seja original, é sim personalizada e levemente alterada pra que cada jogador tenha uma experiência única com esse jogo? Bom, eu quero aproveitar mais uma vez o final do vídeo pra divulgar pra vocês o meu Instagram, rede social onde eu tô mais ativo, posto bastante coisa legal, faço sorteio de produtos da Xalabá Store e interajo com vocês pelos stories de todas as minhas outras redes sociais estão passando aqui do lado, me sigam em todas elas, principalmente lá no Facebook, que eu tô em live todos os dias, já vai fazer aí dois anos, jogando Mario 64, Mario Maker, Mario World e muita coisa legal, interagindo com vocês ao vivo. Enquanto a tela fica borrada, eu vou colocar dois videozinhos muito bacanas, versões amaldiçoadas de cartucho de Nintendo 64. Aqui do ladinho eu vou colocar a playlist completa de jogos aterrorizantes e todas essas histórias e mistérios obscuros. E aqui em cima você já sabe, né? Não clicou e não se inscreveu? O Ario vai aparecer de madrugada aí na sua casa falando You wanna fun? Hahahaha Ha 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 ha!